Você, eu tenho um recado pra te dar, você vai morrer no Natal. Mentira, você não vai morrer no Natal, mas os seus investimentos, se você não prestar atenção meu amigo e minha amiga, você vai ter um belíssimo de um problemão e eu vou explicar o porquê. Presta atenção, brasileiro, presta atenção ao invés de ficar lendo fofoca na internet, no que a gente vai te falar agora, tá na hora de vocês tomarem um... Uma decisão. Uma decisão. Taxa Selic decidida no cupom caiu mais uma vez. E o que isso significa na sua vida? O quê? Aí as pessoas iam perguntar. Carol, mas o que tem a ver? A taxa Selic caiu, a taxa Selic caiu. A taxa Selic caindo, meu amor? O que acontece com a poupança e os investimentos de renda fixa que estão atrelados à taxa Selic? O que acontece? Cairão junto. Caem junto. E qual é o problema maior de tudo? A gente tá com a poupança a 70% da Selic e, por exemplo, o Tesouro Selic a 100% da taxa Selic. Se a Selic cai, o que acontece com o rendimento da poupança e os investimentos de renda fixa? Caem também. E só pra te contar um segredinho, pra você entender como é que funciona o seu rendimento. Vamos supor que você tenha um rendimento aí da poupança de 3,25 ao ano. Dando um exemplo. Não é que você vai ter um rendimento de 3,25 ao ano. Você vai ter um investimento de 3,25 ao ano, menos a nossa querida inflação. Ou seja, os seus juros reais serão praticamente nulos. Então, saiba que os seus investimentos da renda fixa estão correndo o maior perigo, porque você tem que pegar a rentabilidade anual e subtrair a inflação. Ou seja, praticamente você está deixando o seu dinheiro no banco e guardando lá sem multiplicar o que não nos interessa. E o que isso tem de positivo para o nosso mercado? Porque antigamente era muito fácil, né? Rendia lá a taxa de juros, 12%, 11%. A galera deixava o dinheirinho ali no CDB. O que que acontecia, André? A pessoa ficava tranquila, ia dormir tranquilo. Fica sentado, não se mexe, tá rendendo, tal, tá legal, tá bacana. Porém, o cenário mudou. O brasileiro agora vai ter que sair da zona de conforto. E aí o que que a galera tá fazendo? Começando devagar a migrar para a renda variável. Por quê? Para tentar uma maior rentabilidade. Mas de todos os fatos, é tão ruim a taxa Selic, a taxa de juros, a taxa mãe, cair e ser decidido isso pelo Copô, André? Não. Quando a taxa Selic cai, preste muita atenção, As empresas conseguem empréstimos menores pelos bancos. E aí elas começam a investir em novos negócios, a investir em novos empregos, a investir em mais mão de obra. E aí o mercado começa a aquecer, começa a se mexer. O mercado começa a entrar num giro melhor, começa a aquecer e a economia começa a melhorar. O que eu estou querendo te dizer aqui? Preste muita atenção. Eu vou te dar uma bronca, e vou sim. Por quê? Acabou a mamata. Então você, pare de ficar sentado nesse sofá. Vem aquela famosa pergunta. Carol, o que que eu faço com a queda da taxa Selic? Pra onde eu devo ir, pelo amor de Deus? Bom, gente, seguinte, vai estudando a renda variável aos poucos. O que que eu te indico? Conheça os fundos de ações, tá? Que você vai ter um gestor lá organizando as melhores ações aí do mercado. A gente tá com a tendência da Bovespa explodir, da B3, tá muito bem em 2020. Estude fundos imobiliários, que a gente vai estar num bom momento. Estude fundos multimercados, que varia aí produtos da renda fixa com produtos da renda variável. E quando você se sentir mais seguro, você mesmo vai investir em ações devagarinho, com calma. Em ações que têm o quê? Estão mais consolidadas. Empresas que estão maiores, que já vêm ao longo dos tempos aí com o crescimento. Empresas que prometem lucratividade. Empresas que estão com baixo endividamento. Empresas que você acredita, setores que você acredita que vão estar melhores. E que os economistas e especialistas em finanças estão sempre comentando por aí. Certo? Desculpa a bronca hoje, mas foi necessária. Se você gostou desse vídeo, você vai dar um like, porque afinal é um aviso, né, Catoche? Aviso importante, aviso emergencial. Compartilhe esse vídeo, preste muita atenção, ative o sininho pra você receber novos vídeos. E por hoje é só. Fica atento aí. Beijo de luz. Te vejo no próximo vídeo.